E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Frostpunk e vamos fazer aquele cenário The Last Autumn, ou Último Outono, né? E cara, eu não sabia que era tão extenso a gameplay. O ruim é que falta madeira e falta metal, né? Então são coisas assim que, tipo, é bem difícil, mas ainda bem que eu consegui, assim, os recursos necessários, então não tá ainda sendo tanto problema pra mim, né? Deixa eu usar a habilidade aqui do Capela pra tentar reduzir o descontentamento. Por que descontentamento? Deixa eu usar a habilidade aqui. Ah, vou tirar esse Gathering coisa, porque não tem mais o carvão. O carvão ele fica armazenado aqui dentro. Ah, agora eu entendi. Agora eu sei que... Ah... Fishing tá aqui, comida... Ah, esse aqui é o que? Madeira, madeira. Vou colocar mais um aqui. Mais um aqui. Né? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, cara, como é que eu vou mudar o safety? Eu preciso de carvão, essa porcaria. SupportFrame, ventilator, machinery... Esse aqui, founder. Eu tenho todos, todos. Tem que fazer um desse, dois desse, vou fazer uns 10 dessa porcaria, isso aqui eu vou fazer uns 5, 10, só mil, belezinha Eu lembro que da última vez que eu tentei lutar eu perdi o meu agrupamento né, então eu não vou nem pegar, não vou nem fazer stress Preciso de carvão cara, eu não sei como é que faço para melhorar carvão Eu não sei se que faço para melhorar carvão Ah, porcaria. Primeira neve. Viu, esse cara não pode ficar enrolando, caraco, velho. Esse cara fica enrolando, fazendo essas greves idiotas. Para trabalhar, lembrem-se de reportar slackers. Então não tem mais o que fazer. Talvez eu vou fazer advanced reloading. Deixa eu ver como é que está. Estou dois dias antes do schedule. Vou fazer mais dessa madeira aqui. Como assim o storage está no limite, cara? Vamos lá. Próxima pesquisa. Advanced reloading station. E aí. Cheria. Vou dar comida para esses caras ficarem quietos. Ah, que porcaria, velho. Ah, velho. Ah, velho. Não tenho comida, cara. Ah, caraco, velho. Olha, da última vez eu tinha comida sobrando. Ah, não tem como, cara. Eu fiz todos os upgrades que esse jogo está pedindo. Eu não consigo entender. Acho que ele não comporta mais. Dois. Ent resultado. Vem, rapaz. Fala. Que bosta Os caras querem o puteiro É de Vansed Ah, bosta Preciso de 3 Steam Core Ah, tá de brinquedos Vou ter que fazer a Casa dos Prazeres New company rules are in place Shift ends Enjoy the achievements of the working class Pesquisa A large resource deposit O que é isso? O que é isso? O que ferra são essas greves molditas. Eu tenho que finalizar essa porcaria aqui. Eu tenho que fazer esse terror. Eu tenho que fazer essa porcaria aqui. 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 Sabe por quê? Para poder controlar descontentamento e parar com essa porra da greve. Porque está chegando o inverno e os caras estão reclamando pra caramba. Eu tenho que fazer essa porcaria aqui. 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 Tchau, tchau. O que ferra são essas greves, eu tenho que acabar, o foco é você fazer as leis ao máximo, aqui, bota aqui no máximo, né, e manda os caras calar a boca. Aquele casa dos prazeres me ferrou, cara, da última vez. Aê, beleza, agora eu vou um dupe de pessoas. Você volta... Eu vou aqui... Aê, vou lá pegar comida depois. Comida. Large resource. Vou ter que fazer barraca. E aí, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O dia de trabalho está terminado. Glória para a classe trabalhadora. Glória para a classe trabalhadora. Glória para a classe trabalhadora. Agora, eu vou fazer o checkmate aqui. Vou tocar o terror nessa porcaria. As regras e regulações se mudaram. E aí, eu vou fazer o checkmate. Ah, não. Capela. 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 Capela, capela, capela. Isso Pô, eu pensei que ia reduzir desmotivação, cara Bosta Aí Vai explodir Ah, sério, cara Puta que o pariu, velho Ah, puta que o pariu Puta que explodir essa porcaria Oh, finalizei Finalizei uma coisa Oh, como assim? Tchau 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 Cara, eu tô atrasado A Bosta Nesse jogo tem me fuder, cara O dia de trabalho está terminado, reporte para suas tarefas voluntárias. O dia de trabalho está terminado, reporte para suas tarefas. O dia de trabalho está terminado, reporte para suas tarefas. O dia de trabalho está terminado. O dia de trabalho está terminado. O dia de trabalho está terminado, reporte para suas tarefas. Corte de classe trabalhadora. Ahhhh... Hav-care... Oh! Dá pra fazer o... Vai ver... General, operator, suporte frame... Vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O dia de trabalho está terminado. Glória a todos os trabalhadores! Propaganda. O dia de trabalho está terminado. O dia de trabalho está terminado. Se não der certo, na próxima game play eu vou focar no engenheiro. O dia de trabalho está terminado. 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 Eu estou sem dúvida. E aí E aí E aí a pesquisa 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 já fiz quase toda pesquisa o livro das leis o 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 se se o 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 workshop porque não tem gente aqui no workshop o 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 estou pensando em fazer talvez a versão do engenheiro o 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